No mundo de Naruto existe as bijus e elas são os monstros mais poderosos de todos Mas e se eu te falar que as bijus tem um deus e ele é proibido Então hoje meu objetivo vai ser fazer o modo deus das bijus Então seja todos bem vindos a Naruto Jedi Multiverso Meus amigos eu espero que todos vocês estejam preparados Porque é o seguinte, hoje o meu objetivo vai ser um pouquinho difícil Eu vou fazer o deus de todas as bijus, sim galera Mas isso não vai ser uma tarefa nada fácil Pra fazer o deus das bijus com karma eu preciso ter o deus das bijus E pra fazer o deus das bijus eu preciso de um deus universal Que eu preciso de um deus ototsuki perfeito e um deus shinobi completo O bom que o deus perfeito eu já tenho E uma coisa melhor ainda rapaziada É que se você vir aqui no meu barco e aqui também tem um deus shinobi Aqui ó, deus shinobi completo Ou seja, dois dos modos eu já tenho Eu só vou precisar fazer seis jogã nível 6 e todos os MK das bijus Então eu tenho alguns objetivos bem simples O meu primeiro objetivo é derrotar o máximo de Hyugas possível Pra desse jeito eu conseguir fazer o Byakugan O meu segundo objetivo é derrotar um Hagoromo Otsutsuki Porque desse jeito eu vou ter DNA de Otsutsuki suficiente E o meu terceiro objetivo vai ser derrotar todas as bijus Sim galera, eu vou ter que derrotar todas as bijus E vai dar um trabalhão E o último objetivo e o mais importante de todos É que vocês tem que deixar o like e se inscrever aqui no canal Porque desse jeito vocês vão estar aumentando a minha força Pra eu conseguir fazer tudo Mas antes de tudo eu vou dormir Porque tá de noite e eu não gosto da noite Bom dia O sol já nasceu na Naruto Red E agora eu vou correr e... Tá, chega galera, foi mal pela vergonha Rapaziada, eu consegui achar aqui alguns Hyugas Mas a coisa que mais tá me intrigando É que esse Uchiha tá levando a vida de ninja a sério Até porque ele tá em cima de uma árvore E eu não faço ideia como ele foi parar ali em cima Mas eu não vou perder tempo e vou derrotar esses Hyugas Até porque eu preciso muito do DNA deles Opa, valeu E tem mais um aqui também, vou derrotar ele E como eu já tô aqui, né Eu vou aproveitar e vou derrotar esse Hashirama também Nossa, olha isso Só dois tapas E agora eu posso retornar à minha casa Porque o primeiro objetivo foi concluído Ai que susto Meu Deus Beleza, agora que eu já tô aqui em casa É com certeza esse cara que tava fazendo o barulho Fala amigão, bom dia Cara, antes de tudo Eu só vou falar uma coisa Era você que explodiu nos negócios, não é? Pera aí, como assim? Que negócio? É que tipo, sei lá Fez o maior barulho de estrondo Eu tomei um susto Eu quase fui embora, véi Ah tá, pera aí Então você tá falando disso daqui, ó Deixa eu só confirmar Porque eu acho que você tá falando desse aqui Nossa, é isso aí mesmo Eu tava parado Aí veio o barulho E o homem Então, meu Deus Vai aparecer um bicho Foi mal o perdão É o barulho que o meu modo faz Quando ele ativa Ah, é o modo... Que isso Um modo bonitão É o infinito no olho? Mano, é ele mesmo É ele mesmo Nossa, infinito É o amor que eu tenho pra você Mas eu aqui, ó Você tem estante de armadura pra me dar, mano? Eu tô caçando isso aí pra não precisar grafitar Cara, você acredita que eu tenho Porque eu também ia usar? Sério? Aham Nossa, dou Calma aí Pera aí Aqui, ó Não precisa ser muito, não Só um pouquinho pra não precisar grafitar Mano Ó, isso aqui você acha que é o suficiente? Um pack Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar Nossa, mais o que é o suficiente Isso aqui é o que eu necessito Obrigado É sério mesmo? Se precisar de mais Eu tenho mais alguns aqui Eu tô fazendo pra guardar meus modos Que eu guardo ali, ó Eita, tá Eu falei Beleza Muito obrigado Mas se tu precisar Eu sabe onde fica a minha casa Ah, fechou então Valeu Pô, eu me perdi um pouco, né? Mas vamos voltar Eu vou dar uma limpada aqui no espaço do meu inventário Porque eu vou ter que fazer oito biakugans E no caso eu já vou fazer o jogan direto Vou ver se eu consigo Tá E beleza Ah, eu acho que é um pouco fácil de fazer Talvez eu consiga fazer oito jogancinhos Eu só tô me perdendo aqui um pouquinho no craft Mas eu acho que dá pra fazer bem rapidinho Mentira, rapaziada Eu acho que eu vou conseguir fazer os oito Mentira Que deu o suficiente Nossa Eu tenho dois aqui na minha mão Mas é porque eu já guardei o resto aqui Que eu não tinha espaço no invi Então eu acho que eu vou conseguir fazer tudo Agora eu só preciso evoluir eles pro nível seis Ih, meu Deus É muito difícil, tá, galera? Eu vou pesar aqui o nível dois Três E nem assim eu consigo Porque pra fazer o nível quatro Olha Falta muita coisa, galera Meu Deus Ah, mas pelo menos eu já vou deixar todos no nível dois, então Galera, olha só meu inventário Eu consegui fazer oito nível dois Mas agora eu preciso ver se eu tenho chakra de evolução Porque é o chakra que eu tô precisando E talvez aqui eu possa ter Ó, chácaras e de evolução Mentira Ai, rapaziada Mentira que eu não tenho Chácara de evolução, cara Eu vou dar a última conferida aqui nos meus baús Vai saber, eu tenho Ó, eu tenho sete aqui Tem um pack também, não tinha visto E aqui eu não tenho mais nada Nada também É, galera Eu acho que eu só vou ter esses chakras de evolução mesmo Cara, eu vou ver o máximo que dá pra fazer aqui Eu vou tentar fazer pelo menos um no nível seis Ó, consegui fazer um no nível seis Consegui fazer dois Tá, galera Eu tô começando a acreditar que pelo menos uns três, quatro eu consigo fazer É, galera Deu pra fazer quatro Então eu tenho quatro jogando nível seis Então só tá faltando mais quatro jogando Então pra isso eu vou ter que derrotar muito o Senju A Shirama E tudo que dropa chakra de evolução Mas antes de tudo O nosso consagrado vai bater um ronco, né Até porque eu preciso dormir Agora que ficou de dia eu posso ir atrás do meu objetivo Que é derrotar o máximo de Senju possível Seja Senju ou Hashirama Porque é com eles que eu consigo chakra de evolução Prontinho, rapaziada Foi demorado, mas eu consegui muitos chakras de evolução Vou fazer tudo aqui dos grandes, né Pra ver o quanto eu vou conseguir E no caso eu consegui um pack seis Eu não sei se vai ser o suficiente não, né Mas bora tentar Vamos lá, vou fazer aqui o nível três O primeiro eu consegui fazer Vamos lá que falta mais três Ai, galera, tô começando a ficar com medo Porque tá faltando dois Mas eu não sei se vai dar Beleza, deu mais um Vamos ver se eu consigo fazer o último Tá no cinco Vamos lá, seis E foi Foi, 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 foi Desse jeito eu consegui oito jogãs Agora, se eu não me engano, é só tirar o meu modo E juntar aqui na crafting table E desse jeito eu virei um deus universal Meu Deus, força dezenove Cara, ele é mais fraco do que o modo que eu tava, tá Isso é bem esquisito Mas com esse modo eu consigo fazer o deus biju Eu só vou precisar derrotar todas as bijus, né Então vamos equipar ele aqui Nossa, olha isso E pegar os pegaminhos de biju que eu tenho E eu espero que no fundo do meu coração Venha as nove biju Porque eu preciso das nove Tá, já veio a primeira A cinco também A segunda Ai, cara, tem que vir todas certinhas Por favor O bom é que até agora nenhum veio copiada Então eu tô aqui com essa expectativa alta De conseguir todas É, rapaziada, eu tô feliz Eu acho que eu vou conseguir todas as biju mesmo Tá faltando só o Gilk E a Choumen Nossa, tá faltando um, galera Tá faltando a Choumen Mas tem uma coisa boa Calma aí Olha o que eu lembrei, galera Se eu abrir aqui o baú Tem um manto da Choumen Calma aí Eu tenho um baú que tem um manto da Choumen Certeza, certeza, certeza Calma aí Aqui Aqui é esse baú aqui Boa Então eu tive sorte Porque a única biju que não veio É a Choumen Que eu já tenho o manto dela Então é só sair Meu Deus, é um tapa Que isso, galera É um tapa Olha aqui Calma aí E toma Nossa, eu tô errando É um tapa Nossa, eu tô muito forte, cara Bom, agora eu vou ter que pegar uma de cada Beleza E tá faltando só você, eu acho Não, e você aqui também Agora é só eu pegar o manto de cada Pronto, rapaziada Tô com as nove biju aqui na minha mão Agora eu preciso transformar tudo em MK Eu vou começar do Shukaku, né Esse vai ser um processo um pouco demorado Mas eu tinha recurso pra fazer todas as biju Porém tinha algo que me deixou um pouquinho intrigado Galera, dá Kurama Dá um trampo de fazer Porque precisa do MK1 Mas esse MK1 não é craftável Você precisa lutar contra Kurama mais três vezes Mas como eu ajudei o Alexei Eu vou ver se ele retribui esse favor E dei pelo menos um manto de Kurama pra arrumar pra mim Então vou colocar meu modo Meu Deus, achei que eu tinha colocado fogo em tudo E vou ir até a vila do Alexei Que fica aqui na frente Eu só preciso estar encontrando ele Porque se eu conseguir encontrar ele Eu posso ver se ele tem uma biju pra arrumar pra mim ou não Tá, eu acho que ele vai estar por aqui Meu Deus, quantos modos que é isso, cara Ele tem muitos modos Por isso que ele tava querendo isso E, rapaz, invasão? Não, não, não é invasão, não É que, tipo, eu tava querendo falar contigo Só que você tava muito concentrado aqui Eu falei, ah, não vou nem atrapalhar, né É que tá complicada a situação Tô fazendo muito modo, mano Tô ficando até meio louco Tá mesmo? Nossa, eu vi Agora eu entendi o porquê você precisava disso, né Agora você entendeu Aham Mas aí, o que me traz pra visita? Então Nossa, que jeito formal Enfim É, eu quero um manto de Kurama Você tem, tipo, um MK2 Pra me vender Ou me emprestar Ou não sei Eu fico te devendo uma Mano, eu tenho um manto de chakra da Kurama Que eu ia usar ali Mas se você quiser Eu faço outro Não tem problema não É isso aí? É sério? Mano, é esse que eu preciso Só falta esse pra eu fazer o Deus das bijus, cara Não, não, pode ser Então, em troca Me dá algum modo que você Sei lá Que eu não tenho aqui no stand de armadura Pra colocar Tá, tá aí, ó Não, esse é de pé Pode ser Então eu vou lá na minha casa pegar E eu já venho aqui E deixo aqui um guardadinho Que você não tem Pode ser? Ah, pode ser Pode ser, combinado Então valeu É nóis Ufa, rapaziada Finalmente saí lucrando alguma coisa nesse mundo, né Até porque eu só me dou mal Mas esse cara tá muito gente boa Agora eu só preciso tirar o meu modo E eu acho que vai dar certo, galera Meu Deus E não precisava do Coco Como assim, cara? Nossa, eu fiquei triste O Coco é mó excluído Meu Deus Nossa Ele é todo excluído, galera Tadinho Coco, eu gosto de você Todo mundo que tá assistindo o vídeo aí Por favor, comenta Coco, a gente gostamos de você Tadinho, cara Mas enfim, vamos testar aqui O meu modo Deus das Biju E toma Nossa Força 19 ainda, cara Meu Deus Tá, eu assumo que eu não me contentei com esse modo ainda não E se eu falar que ele ainda pode evoluir? Meu objetivo é fazer o Deus das Biju com Karma Pra isso eu vou precisar fazer o Karma do Boruto Que é bem fácil de se fazer Eu só preciso pegar minhas coisas aqui Eu esqueci onde eu deixei meus DNA Aqui, ó Peguei DNA Ryuga E vou pegar mais alguns chakras aqui na minha casa Meu Deus Ele é rápido, pelo menos, tá Vou pegar um pack de cada Que eu acho que eu vou precisar Eu vou fazer um Byakugan Um Byakugan ativado Byakugan Otsutsuki E agora eu faço um Jogun E do Jogun eu vou lupo Karma Agora eu posso fazer o Deus das Biju com Karma Nossa, eu quero ver a força disso Vamos lá então 3, 2, 1 E toma Meu Deus Força 20, galera Tá, ele ganha um de força a mais Mas será que esse modo aqui Que tem o Karma Tem o Jogun Tem o Rinnegan Todas as Bijus Ele é forte pra lutar contra algum boss? Eu não sei Mas eu vou testar aqui Pegando um boss que eu tenho Então vamos ali pra nossa arena de batalha Que já tá toda destruída, né Até porque acontece batalhas lá É claro E bom 3, 2, 1 E venha Naruto Marion Cara, vamos ver o dano disso daqui Meu Deus Nossa, galera Eu não tô perdendo nada de vida Ah, o Naruto tá ficando rodeando Olha aqui Eu comecei a perder vida agora Nossa, galera É, o Deus das Bijus Realmente estola o Naruto Marion Cara Tipo, sem dó Sem piedade Até porque esse daqui É o modo proibido Das Bijus Tipo, sem dó Isso É, asieu Também Asi Também